Simbora galera, pra mais um x1 aqui, vamo lá O Tonote Pudiga Simbora A gente ganhou o kickoff aqui Ah, não vou, não vou não Olha se ele... Ah, ele tirou Tirou bem, tirou bem Eita Eita, que que eu fiz Que que eu fiz, a bola deu um piquezinho Ah, louco, me enganou total Vamo lá que a gente ainda recupera com esse kickoff e mitoneia aqui Opa, esse aqui é nosso hein Ah Hum Fudeu Ah, ele fez 2x0 já Começar a perder na normal, então vamo recuperar hein Nossa GG O cara voou velho O cara voou Já diminuímos, os kickoff é O nosso ponto forte Hum, vai dar uma sim Vai pegar Não, pegou Beleza, empatamos, olha só Pouquinho tempo já consegui empatar Simbora Isso aí nesse kickoff que maroto Hum, ele não veio, beleza então Vamo tentar ir pro Ghibli Hum, não deu certo não Vou voltar né Ai, ai, ai Beleza, acho que ele não veio Nossa, ele tava em cima Nem vi ele Esse aqui é nosso Esse aqui é nosso hein Viramo, viramo Ah lá O cara deixou ali até tremir aqui a mão Achei que eu ia errar hein Esse kickoff é o pior Eu odeio o kickoff Sempre erro Sempre erro Hum, não deu muito certo Nossa, ele furou Nossa, ele furou Só botar lá dentro Nossa, ele deu uma furadinha ali Ixi, ele tá vindo Ah, mano Eu não posso dar espaço pro cara chutar Eu tô dando muito espaço Tô errando muito nisso Ah, não Ah, não Nossa, ele furou Aí, tirei Ainda tirei Aí, pegou meu boost Tá fudido Tô fudido Ah Ah Não adiantou nada ter tirado aquele gol O cara roubou meu boost ali Fiquei fudidaço Aqui que ó Fiquei a nossa Ah, deixou Nossa, busca lá então O cara deixou nós dominar Deixou nós fazer o que a gente quer 5x4 Cara, muito gol Que vai vir Ah, não Só acho que ela foi pro ladão ali Nossa senhora Nossa, tirar logo essa merda Onde é que eu tô fazendo isso aqui Opa Pega lá, pega Ah, não Não entrou Nossa, tirei Tirei Ah Hum Fudeu Boast de boost Aí peguei o boost Nossa senhora Não fiz isso Eu não fiz isso Ah, mano Botei pra dentro Nossa Nossa, eu passei lotado ali Vou voltar Ele foi na bola Pegar o boost Não podemos deixar ele dominar Nossa, acho que ele estou errado Tô deixando ele dominar muito Vamos ver se ele pega Pega lá Ah, mano Eu errei Hum, deu certo? Nossa, deu certo Nossa senhora Se eu erro isso aí Já era Porra, agora Tem que segurar Tem que segurar Porém que eu sou um lesado Na defesa Que só por Deus Nossa Se o cara anda pro lado Eu explodo ele Ele vai na parede? Sério isso? Então vai na parede Pode ir Não adianta nada Ah Isso aqui eu faço Fiz, fiz Fiz É, o cara tenta dar o drag aí Se fudeu, né? Ah, não Olha esse kickoff Meu Deus Meu Deus Foi seco no gol Nossa, o que eu fiz? Eu deixei ele vir Eu deixei ele vir Sai, sai, sai Ah, não Errei o cara Nossa, ainda tirei dele Que sorte Preciso de boost Quase deu certo Nossa, ele errou, hein? Tá lá, tá lá? Tá lá Oito a seis Botando na frente De novo Dois gols Ué O cara quitou O cara quitou Beleza O cara quitou O cara soltava dois gols de diferença Podia Empatar de boa A gente A gente upou, né? A gente upou Mas não mostrou ali Pois é ali Deu uma bugadinha Tá Current tire Mas a gente Upou O cara não tinha rank não Bom, galera Se foi o x1 Ganhamos aqui O cara não definiu nada Vamos pra próxima partida Estamos de volta aqui X3 X2 X2 Quer dizer Eu e o Chunas Vamos lá, Chunas Deixa que eu vou na bola Deixa que eu vou Que aqui Que off garantido Ih, o cara errou O cara errou Esse é nosso Esse é nosso Nossa, eu chutei mal Mas tá lá, cara Primeiro minutinho Já fiz gol ali O cara errou Bom, o cara deve tá boladão 25 FPS É, tô ligado Que nesse mapinha aqui Quem não tem um PC muito bom Ah, não manda easy, cara Não manda easy O cara já quer provocar Ah, o cara acertou Nossa, o cara do meu time errou, velho Nossa Ah, o cara mandou easy Ih, começou as provocações, velho Eu odeio quando os caras se provocam Ih, mano Começou Os caras já estão discutindo Não vou nem me meter, né Ó, vem outro kickoff Ah, não Meu boost, cara Meu boost Não, pega meu boost Aqui a nossa Esse aqui é minha, hein Nossa, eu fui muito seco na frente Vai, quer ser tua Não, é que era minha Boa Ah, não Não entrou Nossa, vai, vai, vai Gol Não, não foi gol Que vacilo Atirei Nossa, eu vi o caminhão de lixo aqui, velho Falta o barulhão Ah, não Tirei do cara o meu time Ah, sorte que o cara errou Ah, o cara tirou Vai, vai, vai Ixi Nossa, boa Nossa, eu me compregui todo ali Só fazer Só fazer Tá lá, tá lá Não manda easy, cara Não manda easy Perdi Acho que esses caras desconhecem Pelo jeito Eles já se enfrentaram antes Uma coisa que eu não gosto É que os caras ficarem se provocando Chamando de lixo Easy Esse negócio de easy é muito chato, cara Pra mim é muito chato Isso Nossa, boa Vai Hum Caraca, acertou Pega lá Caraca Eu acho que nem entra Pode ir na bola Pode ir que eu tô no boost Ih, cara O cara quase me... Eita Quase me bateu ali Sai pra lá, bola Sai pra lá Vai na área Vai na área Que eu vou Tentar fazer alguma coisa Ah, não Deu muito certo Ah, não Ué, o que que aconteceu ali? O cara do meu time se atrapalhou todo Deixa eu ver O que que aconteceu? Nossa, ele estourou a parede Mas passou pro cara Acho que eu vou Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Vai Vai Boa Hum Insiste Eita Vai 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 Existe lá Existe lá Sai Eita Achei que ele ia fazer o gol Achei que os caras iam errar Vai na área Vai na área Nossa Senhora O cara me jogou Aonde? Fora do mapa Insiste lá Insiste ali Insiste ali Insiste ali Nossa O cara ainda bloqueou Boa Nossa Velho Uma bugadinha O cara O cara é um pouco Achei que ele ia fazer o gol 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 Eu só toquei Eu só toquei para cruzar O negócio foi direto Nossa senhora Não Não cara Ele não está sendo carregado Ele está quase igual a real Na partida Sem discutir Por favor Atirei Fudei outro sem bush Consegui tirar A parede é a melhor coisa que tem Vai 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 Chuna Nossa Que defesa Defesa 20 segundos Não Não chuta Para cá Tira Essa merda Que deu um gol Tira Nossa O cara chutou errado Vamos dominar aqui De boa O cara pegou nosso boot Nossa Explodi ele 7 segundos Agora já era Nossa Ainda Quase fez gol Um segundo Acabou GG Agora é o Playde Não Shunas Não fala Easy Não provoca Hashtag Paz Hashtag Paz Para vocês O Pamos Está bugadinho Não mostra o que upa Mas veio o Pace O Pamos Bom galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Os caras ainda estão discutindo Dessa vez A gente ganha as duas Estou feliz Consegui upar Nas duas Para a divisão 4 É isso aí Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o like Se inscreve Se você é novo no canal É isso aí E se vemos no próximo vídeo Valeu Eu fui